Fala Concurseiro Oculto, tudo bem com você? Aqui é o Eduardo e mais um vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você está passando pela primeira vez aqui ou não me conhece ainda, muito prazer, eu sou coach para concursos públicos e fundador desse canal chamado Concurseiro Oculto. E eu estou muito feliz de estar aqui com você porque é o primeiro vídeo oficial no nosso canal em 2018. E antes de continuar ele, eu já quero desejar a você um ótimo ano, um ano de sucesso, de conquista, de muita vitória e principalmente da realização do teu sonhado cargo público. Bacana? Com a remuneração que você quer, no órgão que você quer, da forma que você sempre sonhou. Mas nada é fácil, nada vai cair do céu, você não vai ter um gênio da lâmpada ali que vai te trazer todo o gabarito, esquece esse negócio, tá? Não existe sorte. A sorte, na verdade, é a sua competência mais a oportunidade. Quando esses dois fatores se encontram, aí existe um negócio chamado sorte. Mas você vai ter muita sorte se você estudar muito. E pra estudar muito, você não pode estudar de qualquer forma, de qualquer maneira. Você precisa de um negócio chamado projeto. Projeto aprovação. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já fez o seu projeto 2018? O projeto aprovação 2018? Ainda não? Ah, Eduardo, eu não sabia que eu precisava de um projeto pra passar em concurso público. Eu pensei que era só pegar o caderno, a apostila, a videoaula, fazer meus resumos e acabou. Cara, esquece esse negócio. Isso daí podia ser no passado, ultrapassar, ultrapassar esse negócio. Hoje o concurso público tá profissionalizado. Milhões e milhões de pessoas fazem concursos públicos todos os dias. Investem dinheiro, investem tempo, investem o diabo a quatro pra conseguir uma aprovação. E você tem que ser um concurseiro profissional também. Sai um pouco dessa média e sobe pras cabeças, tá? Esquece esse negócio de amadorismo. Não tem espaço mais pra isso. Você tem que ser mais que a média. Você tem que estar um passo além dos seus concorrentes. E pra isso você precisa urgentemente de um projeto. 2018. Seja pro MPU, pra Polícia Federal, pro TJ, pra Polícia Civil, pra Polícia Militar, pra Auditor da Receita. Não interessa. Não interessa o concurso. Se é municipal, se é estadual, se é federal. Você precisa de um projeto. É como construir uma casa. Se você não tiver um projeto bem definido ali, aquela casa cai. É como você não ter um projeto pra um carro. Com certeza ele vai quebrar e vai te deixar na mão. Você tem que ter um projeto pros seus estudos também. E a primeira coisa que você deve fazer é tirar um pouquinho, desmistificar um pouquinho o que é sonho do que é meta, ok? Um exemplo. Sonho. Eu tenho o sonho de comprar um carro. Beleza. Tenho o sonho. Eu tenho o sonho de comprar uma casa. Eu tenho o sonho de fazer uma viagem. Bacana. Você viu que todos esses sonhos que eu falei aqui agora, não tinha prazo, não tinha mês, não tinha quanto eu vou gastar, não tinha data específica, não tinha forma como eu ia me divertir, não tinha nada. Não tem nada. Se você for lá embaixo da ponte, pro mendigo que tá com a vida destruída, acabada, totalmente desmotivado ali, em estado de depressão profunda, e você perguntar pra ele, você tem um sonho? Ele vai falar, tenho sim. Tá? Todo mundo tem um sonho. E o sonho não é o suficiente pra te deixar provado. Pra te manter motivado, tá? O sonho não deixa ninguém motivado, diferentemente da meta. O que seria uma meta, um objetivo a ser cumprido? É você tirar esse sonho da sua cabeça, do seu intelecto, do seu emocional, e transcrever, inseri-lo dentro de um papel, colocando dia, mês e ano. Colocando prazos, tá? É diferente, muito diferente. Um exemplo. Hoje é dia 9 de janeiro de 2018. Bacana. Então, dia 9 de abril de 2018, daqui 3 meses, eu vou ler todos os PDFs do meu edital, eu vou assistir todas as videoaulas, vou fazer 500 exercícios e mais 4 simulados. Pronto. Coloquei no papel, tudo isso que eu vou fazer em 3 meses. Bacana. Ou seja, eu estipulei uma meta, tá? Uma meta. Isso é um projeto que eu tô fazendo. Por quê? Eu vou colar na frente da minha parede ali, ou qualquer outro lugar, e todos os dias eu vou entender que aquele dia, aquele 9 de abril de 2018, eu tenho que cumprir essa meta, esse objetivo. Se fosse um sonho, ele tá muito disperso, ele tá muito superficial, ok? Mas, num período de 3 meses, aqui no nosso exemplo, até o dia 9 de abril, você precisa cumprir, primeiro o quê? Pequenas metas, pequenos objetivos, até chegar a cumprir o objetivo final, ok? Então, por exemplo, até o dia 9, você estipula aí uma meta diária. Então, hoje eu vou estudar 6 horas por dia, fazer mais 100 exercícios e mais um simulado. Beleza. Amanhã eu vou fazer revisão, vou fazer mais exercícios e assistir mais duas videoaulas. E assim vai. Então, estipule metas alcançáveis, tá? Não fica falando assim, ó, eu vou estudar hoje 14 horas, vou fazer 1.300 exercícios e mais 4 simulado. Esquece isso. Você tá colocando metas imensuráveis, tá? Mensura certinho. Você tem que colocar metas tangíveis dentro do seu cronograma. Você deve fazer metas diárias, semanais e mensais. Isso é um projeto, tá? Então, por exemplo, se o seu edital não tá aberto ainda, pô, aí é muito mais fácil. Crie um cronograma, um planejamento de estudos, pra que você saiba tudo que você tem que estudar todos os dias. As matérias, os exercícios, tudo pra que você consiga organizar melhor os seus estudos, ok? Deixe sempre o seu material palpável, bem perto de você, ao seu alcance, pra que você não perca tempo. Isso é um projeto. Você precisa projetar a sua aprovação 2018. Então, pra te ajudar no projeto Aprovação 2018, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link, onde você vai acessar e vai baixar gratuitamente uma ferramenta de coach que nós usamos, que eu uso nas sessões de coach com os meus alunos, chamada Dream List, ou seja, Lista dos Sonhos. Lá você vai conseguir estipular metas de curto, médio e longo prazo, tá? Então, principalmente essas metas de 2018, você vai lá, vai baixar gratuito e vai colocar todas as suas metas e prioridades pra esse ano de 2018. Acesse o link aqui embaixo, é gratuito, você baixa aí e com certeza vai te ajudar bastante pra esse projeto Aprovação 2018. Bacana? Muito obrigado pela oportunidade, que esse ano seja um ano de muitas conquistas, tanto pra você, quanto pra mim, quanto pro nosso canal. Ah, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve nele e compartilha com todo mundo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Beleza? Um beijão pra você e ótimos estudos. Valeu!